Fátima. O que foi? O que foi? Nada, nada. Não foi nada. Não estou bem, amor. Quer dizer... Não. Não mesmo? Se a ideia for animar festas para criancinhas... Carlos, eu não acredito que tu tens uma coisa dessas. Não, Fátima, estou a dizer que tu estás com cara de bonequinha. Daquelas bonequinhas que estão muito pintadas. É, de bonequinha. Deis pensar que eu sou burra. Sei perfeitamente que me estás a chamar de palhaça. Não, amor. Alguma vez, amor. Vem, vem aqui. Larga-me, não quero. Fátima, desculpa lá. Sabes que eu não percebo nada dessas coisas de pinturas. Fátima. Não quer dizer que eu estou bonita? Estás bonita, amor. Estás mais do que bonita. Estás... bonitissimamente bonita. Hum? Hum? Vá. Minha princesinha do Noroeste. Vem aqui para a caminha comigo. Anda. Hum? Ana. Amor. As alianças. Esquece as alianças. Os nossos padrinhos, pois tratam disso. Vá. Vem aqui dizer-te comigo. Deita também. Não quero, Carlos. Fogo. Estou nervosa. Não consigo fazer nada. Que coisa. Sempre cama, cama, cama. Já sei. Então, e se nós treinássemos para a noite de núpcias? Para a noite de núpcias? Sim. Toma. Nós já treinámos tudo para este casamento. Só falta mesmo a noite de núpcias. Hum? Assim, quando chegar a noite, nós... Hum? Então, se vamos treinar a noite de núpcias... Temos de treinar tudo. Treinámos tudo. Da noite de núpcias? Fazemos tudo. Sim, tudo. É isso mesmo. Tudo. Tudo. Então, vais entrar no quarto comigo ao teu colo. Amor. Mas porquê? Para treinarmos, amor. Ah. Eu venho no teu colo. Não, quase assim. Um, dois e... Ah! 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 Esta parte está despachada. Ah! Esta parte está despachada. Esta parte está despachada. E que me parte o pescoço e me parte cinco costelas. Não me sabes deitar? Vou mais... Não está bem. Pega-me outra vez, Carlos. Então vá. É assim que pegas nos ovos? Não. Quando pegas em ovos para fazer omelete, como é que pegas nos ovos? Um, dois e seis. Vem! Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aguenta, aguenta. Anda, subtilmente, subtilmente, subtileza. Anda, e... Uma proteína.